A Novesa está com IPI reduzido. Essa é a chance que você esperava para comprar o seu Ford. Ford Ka 1.0 2012 Flex, de 23.600 por 21.240, 2.360 reais de desconto na compra do seu car. EcoSport Freestyle 1.6 2012 Flex, de 51.900 por 49.900, 2.000 reais de desconto pra você. E esta Rucan Ret 1.0 2012 Flex, de 26.900 por 24.800, 2.100 reais de desconto. Uma super oferta da Novesa. As melhores ofertas com IPI reduzido na Novesa Veículos. A Novesa Veículos.